Vitória rubro-negra no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. 3 para o Flamengo, 0 para o Nova Iguaçu, 2 gols do Pedro e 1 gol contra do Ronald. Esse resultado deixa o Flamengo muito perto do título estadual. Pedro chega ao seu 11º gol na competição e marca um gol histórico para o Flamengo, o gol de número 13 mil. Ao Nova Iguaçu, só um milagre para reverter esse resultado e conquistar o título carioca. A equipe do Nova Iguaçu foi valente, lutou, brigou, mas fez uma partida muito abaixo do que estava fazendo no Campeonato Carioca. Além disso, deu muitos espaços para a equipe do Flamengo que não perdoou e ainda perdeu bastantes oportunidades, porque o Flamengo fez 3 gols, mas poderia ter feito 4, 5, 6 facilmente se não fossem as defesas do goleiro Fabrício. Título carioca, parece que está bem encaminhado para a Gávea.